Mais uma rodada com o Atlético Contra o Atlético Com o Atlético E essa câmera que vai passeando na Marquise do Estádio, presa em cabos de aço Você vem pra dentro do campo, trazendo de pertinho todos os 22 jogadores E a gente vai se apoiar na Marquise do Estádio, presa em cabos de aço Está tudo pronto, professor, é só apitar que a bola rola Zero ao cronômetro, apita Vamos nessa, a partir de agora Faz ali um movimento preciso da defesa E fica com ela Jogada aberta Cruzou, gol, a chance Está de graça a bola com a defesa Ele acaba fazendo a falta Bate rápido, sai jogando Que manda lá pra frente Impedimento já marcado, estava à frente da última linha dos zagueiros Olha a esticada lá no ataque Jogada aberta Jogada aberta Domina Subiu É só a escanteia Vamos ver se desta vez capricha Bateou Agora acabou não pegando a curva que ele gostaria A bola acaba saindo mais reta Botou muita força e pouco efeito na bola Adiantando as peças Desistiu, por isso tem mais tranquilidade para trabalhar lá atrás Bateu Defendeu o goleiro Está viva lá Não pode perder Ele chega inteiro Tem todos os cantos à disposição Está equilibrado Era só tirar do goleiro E vem para o ataque mais uma vez Escanteio E aqui à direita Vamos ver se desta vez capricha Dica O gol Adivinha Gol Sensacional Do Atlético O Atlético O Atlético Podia a túnica Ferara vai Eu acho que é isso Esse é um time mais talentoso individualmente E adianta o time Vai correr atrás do gol de empate Vesticula Vesticula Pede a aproximação da rapaziada Ao seu lado Bateu Que voou para espalmar Ele chegou batendo sem ângulo Bateu pro gol Bateu forte demais Se não bate tão forte Talvez fizesse o gol É isso O domínio foi perfeito Aí faltou um pouco mais de capricho Às vezes não é força É jeito Quema Já perdeu Já perdeu Atrás da linha da bola Quase todo o tempo O time inteirinho na defesa Ajuda na marcação Sofre a falta Mais uma É o jogo até aqui Com o maior número de faltas Meia hora de jogo É só o primeiro tempo Tem muita coisa para acontecer Recupera a posse da bola Sai o goleiro Adivinhar o lance do gol O canto que o cara vai bater E se projeta antes Bela defesa Falta nele Rola de lado Limpa A intermediada Por baixo Rouba Buscar o jogo Distribui na esquerda Bateu E fez a defesa segura Bom passe Toca mais a frente Recupera a posse da bola Toma o carrinho Bola esticada lá No ataque Ele arrisca Escanteio Bate no escanteio curto A batida de longe Bateu para fora É todo mundo puxa Na frente Cria o espaço Para ele finalizar O Atlético Recupera a posse da bola Domina Acabou matando a jogada Fazendo a falta Falta E é boa Dá até para ser chutada Direto para o gol Mais um passe Com ela Vai fazer o levantamento Vai fazer o levantamento Bate na marca do pênalti Quero no gol Gol da tranquilidade E acabou Termina o primeiro tempo Daqui a pouquinho A gente entra muito mais No show do intervalo Está aí a fera Na tela para você O Atlético Está tudo pronto Professor É só apitar Que a bola rola Zero ao cronômetro A pita Vamos nessa A partir de agora Abre na ponta Bateu Bora desviada Escanteio Vamos ver se Desta vez capricha O escanteio Já viaja Na grande área Tocou direto Para o gol Aí ele mais uma vez Com a bola Jogada aberta Faz ali um movimento Preciso E da defesa E fica com ela E é a jogada individual Já vai Volta aqui Está cedo Bateu 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 Com a perna esquerda Olha só Ele estava apertado A marcação Fez com que ele Ficasse atrapalhado Desajeitado Para a batida O Atlético O passe é bom Bateu Sensacional Incrível A defesa Escanteio E aqui a direita Vamos ver se Desta vez capricha Abre Gesticula Pede a aproximação Da rapaziada Ao seu lado Vem para a batida Jogo para lá Cartão e amarelo Para ele Cartão clássico Por outro ângulo Falta por baixo O jogo parado Pé de viagem não Toda dividida Tem um pé a mais Eles matam Todas as jogadas Vem buscar o jogo Distribui na esquerda Jogada aberta Papel GOOOOOOOL PASSO Depois do primeiro gol Encaixa o segundo Do Atlético GOOOOOOOL Vou dizer a tônica Perada vai Eu acho que é isso O Sanzo É um time mais talentoso Individuamente Tem a vontade No placar E vai se fechar Falta por baixo O jogo parado Com problema no joelho Vem para a batida Espera pela melhor opção Para dar a bola Para dar a bola no ataque Agora que tem o pelo Ajuda na marcação Só para a falta Mais uma É o jogo Até aqui Com maior número de faltas É só escanteio É só escanteio Vamos ver se desta vez Capricha Vai fazer o levantamento Antes de bater na bola Ela desviou É mais um Esse escanteio Vamos ver se desta vez Capricha Chama para dançar Toca de cabeça Como se fosse Jogador de futsal Levanta a cabeça Está curto Recebe de volta Vem para a batida Toca de cabeça Queima O Atlético Jogada aberta Ele arrisca Vamos para a reta Final do jogo 40 minutos Segundo tempo Troca muito mais E o marcação Fica com O gol para bater O Atlético Vamos ver se a equipe Consegue algo melhor Do que esta derrota Parcial Ele chegou Batendo sem ângulo Sentiu firmeza Sentiu firmeza Bateu para o gol Primeira finalização Segunda finalização Agora acabou Não entendendo a curva Que ele gostaria Agora acaba saindo Mais rápido Botou muita força Um pouco Um pouco efeito na bola Vai para o jogo Falta por baixo O jogo parado Vem para a batida Levanta a cabeça Cruza na área Vai um pouco mais a frente Jogada aberta O árbitro termina o jogo Estouramos o tempo Pedido por ele 2 a 0